O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir. Tá aqui o gráfico, né? Blá, 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 blá. É um gráfico que representa no eixo Y vendas e no eixo X representa o mês. Então a gente sabe cada mês do ano quanto teve de vendas, né? A gente lê o gráfico desse jeito. Acha o mês e lê o gráfico lá. Que apresenta a evolução do total de vendas em reais. Pô, legal, né? Já tá indicado aqui que a quantidade de vendas é em reais. Mas tá indicado aqui também. De certo medicamento ao longo do ano de 2011. Beleza. Tudo tranquilo. Só uma questãozinha aqui. Vocês já notaram? Vocês já notaram que o Enem, quando ele vai falar a unidade de alguma coisa, ele sempre coloca no singular e esse aqui colocou no plural? Normalmente ele colocaria aqui, ó, vendas em real. E aqui colocou em reais. Preste atenção nisso. Sempre que vai colocar um gráfico, ele fala, ah, a massa em quilograma. Não fala em quilogramas. Sempre fala no singular. Mas eu sempre prefiro no plural. Não sei porque, acho que é mais comum por aí. Mas aqui ele colocou no plural. Então, olha só. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram quais meses? Então, eu quero a maior venda absoluta e a menor venda absoluta. Galera, a maior venda absoluta. O que é absoluta, pessoal? Absoluta é o valor direto em reais. Qual o mês que teve 5 milhões e 325 mil? Ou seja, o maior número de venda naquele mês. É só a gente ver o pontinho que está mais para o alto de todos. É esse aqui. Esse é o pontinho que está mais para o alto de todo mundo. Então, quando eu for ver a venda desse cara, eu vou ler lá no eixo Y. É uma venda que todos os outros meses tiveram vendas menores. Então, esse aqui é o máximo. E o mínimo? O mínimo vai ser o pontinho que está mais para baixo. Esse aqui. Esse é o mínimo. Então, ele pede, respectivamente, ele pede o maior primeiro. Então, é junho primeiro. Deixa eu apagar esse cara aqui. É junho. E o menor na sequência. O menor é agosto. O mês que nós estamos. Junho e agosto. Gabarito letra. É cu. O menor é agosto. Obrigado.